E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou passar pra vocês como recuperar o seu menu iniciar e a sua barra de pesquisa Você tá clicando aí e não tá funcionando, não tá abrindo Como é que a gente faz isso? Vamos lá A gente vai fazer o seguinte Vamos... Aqui ó, este computador E vamos no disco local C Windows System Apps System Apps E aqui a gente vai fazer o seguinte Dá um botão direito no System Apps Propriedades Vem aqui em Segurança Lembrando que você vai ter que ter permissões administrativas pra conseguir fazer isso aqui Avançadas E aqui em Sistema Proprietário A gente vai alterar E vamos colocar Todos Verificar nomes E OK Marca aqui Substituir aqui em cima E substituir aqui embaixo Dá um OK O processo pode demorar um pouquinho dependendo do seu computador Ó, aqui foi até rapidinho E aqui ó Você vem em Editar Quando esse processo acabar Vem em Editar Todos Aqui que a gente acabou de dar permissão Acabou de se tornar proprietário no caso Você vem aqui ó Permitir controle total Aplicar E dá um Opa Aguardo Essa janelinha Agora sim E dá um OK OK E pronto Agora o que a gente vai fazer A gente vai renomear isso daqui ó Pra systemapps.old Sendo que dificilmente a gente vai conseguir fazer isso de cara Vamos ver Vamos ver Sim Ó, aqui conseguiu Legal Se você não conseguir fazer isso de cara O que você vai ter que fazer Você vai ter que baixar Um programinha chamado Iobit Unlocker Acho que é isso Iobit É isso aqui ó Iobit Unlocker E o que você vai fazer Vai dar um botão direito Se der algum erro Se der algum erro no caso Você vai dar um botão direito Vem aqui Iobit Unlocker Ele vai executar como administrador Você vai clicar em sim E aqui em unlock Você vai dar um Unlock e rename O que ele vai fazer Ele vai finalizar Todos os programas que estão associados a essa pasta Que estão impedindo de ser excluído Ele vai finalizar E você vai renomear aqui pra systemapps.old Vai estar sim É só systemapps Aí você vai botar systemapps.old Downlock e rename E você vai conseguir renomear essa pasta Beleza? Feito isso O que a gente vai fazer? Agora a gente vai Vai fazer o seguinte Esqueci Ah lembrei Agora a gente vai fazer o seguinte Vai dar um iniciar mais x Iniciar a bandeira do Windows Mais x Vem aqui ó Windows PowerShell Admin Tá? Só a preparar vocês Vocês não vão rodar Aqueles vários comandos Que vocês já rodaram De PowerShell não Tá? Sei que se você chegou até aqui Você já rodou bastante comandos desses Nessa telinha E não é mais um vídeo Falando pra você Rodar aqueles comandos não Vamos fazer o seguinte A gente vai fazer Esse comando aqui ó SFC Não Vamos chamar o CMD mesmo? Melhor Digita assim CMD Tá? Agora vamos fazer assim ó SFC Barra Scan Now Esses comandos vão estar tudo na descrição do vídeo Tá? SFC Barra Scan Now Se o teu Windows estiver muito ruim Isso daqui nem vai aparecer Né? Vai ficar Aparecendo nada Mas vai estar ocorrendo Daqui não tem outro resultado Não trava não Tá? Ou dá erro Ou vai Então Você Você dá esse comando aí E só Só desanima mesmo Só sai daí Quando esse comando Concluir Como é que a gente sabe Concluir se não apareceu nada? Ele vai É Sair desse comando Não vai ficar travado o prompt Né? Então você vai Já pode Já pode ver que Ele concluiu Mas no caso aqui Tá fluindo tudo certinho Tudo beleza É Vou fazer o seguinte Tá? Só pra não ficar muito longo o vídeo Eu vou Dar aquela acelerada Padrão Pra gente Pra gente Se encontrar lá na frente E voltamos aí Com o processo já concluído Aqui ele fala que não encontrou nada E tudo mais Porém Olha o que vai acontecer agora Quando a gente clicar No menu iniciar Espero não passar vergonha, né? Quando a gente clicar no menu iniciar Vamos, filho Aí, ó Voltou Tudo direitinho Pesquisa também? Pesquisa também Tudo legal Beleza Então é isso Se você reparar Se a gente voltar lá naquela pastinha Olha só que legal Ele recriou Aquela system app Né? Aquela system app Que a gente renomeou Pra .old Ele recriou E aqui dentro Desse system app Aqui, dentro dessa pasta Tem todos esses 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 programinhas de sistema Que é o menu iniciar Esses programinhas aqui É de configuração É o É gerenciado pelo system app Todos os arquivos de configuração Estão nessa pasta Então o que a gente fez Foi recriar Essas configurações Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curta, compartilhe Comentem E principalmente Se inscreva no canal E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau